Uma saudade vai ligar no meu peito Ao saber que tudo é que teve o seu bem Felicidade dura para sempre Mas uma amizade durará eternamente Ainda que foi pouco tempo em que estivermos juntos Não vou me esquecer do tempo Quando estava com você Não vou me esquecer Só Deus sabe Mais um dia estaremos todos juntos Nos céus Nos céus Amizade valiosa É sempre com Cristo Amizade verdadeira É só com Jesus Cristo Ainda que estejamos separados pela distância Mas ficará marcado no meu coração Tua lembrança Você me fez sorrir na hora em que eu estava triste Você me fez chorar na hora em que eu ia partir Ainda que foi pouco tempo em que estivermos juntos Mas não vou me esquecer Mas não vou me esquecer Só Deus sabe Só Deus sabe Mas um dia estaremos todos juntos Dos céus Dos céus Dos céus Dos céus Dos céus Amizade valiosa É sempre com Cristo É sempre com Cristo Amizade Senhor Amizade 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 Com a tua amizade criada Amizade valiosa É sempre com Cristo Amizade verdadeira É só com Jesus Cristo Jesus Cristo Com Jesus Cristo Amizade 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 Obrigado.